A mostra de cinema sem conflitos trouxe à terceira e a São Miguel nove curtas-metragens de animação sobre temas que estão no topo das preocupações atuais. Ciberbullying, ambiente e família estão entre os assuntos que afetam a juventude. Os principais temas são aquilo que mais interessa aos nossos estudantes. Por exemplo, a questão da violência, da guerra este ano, muito forte, a questão da família, do amor, a questão do bullying, as tecnologias, como é que os alunos reagem perante isso, o tema das drogas sempre presente e o consumismo. Estes são sempre os principais focos destes filmes. Cinema sem conflitos nasceu em 2011 na Universidade de Évora, um projeto no âmbito da disciplina de mediação e resolução de conflitos em contextos escolares, no mestrado em ensino de artes visuais no terceiro ciclo ensino básico e também secundário. Chegou aos Açores pela primeira vez em 2021, por cá tem tido boa adesão. O público-alvo são os estudantes dos segundo e terceiro ciclos e dos ensinos secundário e universitário. Nós procuramos que estes filmes sejam pontapés de saída para debates, debates entre eles, portanto que os interpelem, que chamem a atenção, mas também para os próprios professores desenvolverem posteriores conversas com eles e analisá-los em aula, etc. Em cada sessão está presente uma psicóloga. O meu papel é dar uma interpretação aos filmes e fazer passar a mensagem que nós pretendemos em cada ano. Que normalmente tem a ver exatamente de chamar a atenção sobre estes temas do bullying, da violência, da importância dos pequenos gestos, da amizade, da necessidade de uma maior união entre eles. Também muitas vezes da doença mental, a depressão, a solidão. Esse é o meu papel. Um espaço para dar o pontapé de saída para a reflexão e discussão em torno destes assuntos, nem sempre fáceis de abordar e numa era em que a juventude está ligada em rede, mas fisicamente cada vez mais isolada. Infelizmente, sim. Isso é algo que nós também tentamos combater um pouco aqui. Primeiro, trazê-los fora da escola a ver filmes de uma maneira que eles normalmente não estão habituados a ver, estão habituados a ver em telemóvel. E estes filmes estão disponíveis para eles verem no telemóvel, mas aqui eles conseguem vê-los de uma forma diferente. E ele está a dizer exatamente para isso, como é mais importante o contacto físico, o olhar, o tocar, do que estar apenas a conversar em rede. Paulo Martins, professor de cinema na Escola Superior de Artes e Design, foi convidado a fazer parte do projeto para selecionar as curtas e acompanhar as sessões, enquanto docente vê aqui uma boa oportunidade para os estudantes descobrirem ou desenvolverem uma vocação relacionada com o desenho e cinema de animação. E todos os filmes têm uma grande qualidade técnica e nós gostamos de chamar a atenção dos alunos que se algum deles descobrir aqui a sua vocação no desenho ou o talento mais estético, que o desenvolva. Um coração com a sombra de uma granada, uma sociedade que se quer melhor e mais saudável, ajudar a juventude a ultrapassar desafios e problemas, é dar passos certos em direção a um mundo melhor. A mostra de curtas passou pelo Teatro Miguelense em São Miguel e também pela Escola Tomás de Borba e Auditório do Ramo Grande na Terceira. As curtas-metragens já estão disponíveis na página da internet do Cinema Sem Conflitos. Ei. Estás bem? Estás bem? Amém. Amém.